Estamos de volta com mais um rolê de pokémon... Ah, eu já recuperei no último episódio. Mais um rolê de pokémon gold. O que é barba veneno? Ninguém colocou... Ok, vou botar isso na chicorita. Não é Bayleaf, não é Bayleaf. Eu tenho que ir. Tá, vamos seguindo a parte de baixo aqui. Tem esse cara aqui que eu acho que tem uns pássaros, né? Eu acho que tem um rolê de roleto dele com o Falconer. O B.J. Vai Zubat! Morde ele! Morde de novo! Morde do céu, para de falar! Eu fico meio puto quando você reduz. Tipo, o maluco tem o mesmo pokémon 3, 4, 5 vezes. Porra, que ridículo! Quem que faz isso? Uma coisa... Uma coisa... Uma coisa eu sei que nem o Lancer tem 3 Dragon Knights. Isso é tirar onda. Mas... Porra! 3 Pidge... Ah, são 2 Pidgeys e 1 Sparrow. Uau! Me chamaria mais atenção se fosse lá um Pidgeotto e o Fearow, tá ligado? E me daria mais XP também. Babaca querendo atrapalhar meu rolê. Uhu! Zubat chegou level 14. Droga, perdi! Então... Ao entrar aqui... Eu vou... Botar a Bailiff na frente. Porque... Convenhamos, né? Ela vai bater com certeza muito mais. Estamos numa caverna. Vai ter bicho de... Terra e... E... Pedra. E... Eu tenho... Folha Navalha. Tchipuiiii! Uau! Mais uma poção! Não! Eu devo usar... E... Ele tem um Onnik, se eu não me engano, né? Onnik dá uma boa XP. Ai, caceta, vamo lá, uma coisa, o Onix é uma parada que sempre me frustrou um pouco, e parece ser tão foda, tão foda, aí tipo, ele chega e na real ele é um lixo, sabe, eu nunca consegui ao menos jogar com um Onix bom, sei lá, e todo Onix que eu lutei, ele tipo morria, sei lá, meu personagem foi dar um soco nele, ele corre uma baba, a baba caiu nele, o Onix morre, sabe, é bem vergonhoso, e ele tem uma aparência tão foda, tipo, mano, ele perdeu com um Pikachu, velho, um Pikachu, pelo amor de Deus, assim, claro que tem o, o poder da, do protagonismo, né, que é um, é um buff que dá muito, dá muito pontinho extra na, no quesito de vencer batalhas, ah, mesmo assim, que isso, ai, 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 está indo pra, não é, deixe meu pokémon ver se você é bom para batalhar, ah, pra mim essa é a pior cidade, mas nem pelo fato da cidade em si, mas pelo que vem depois dela, tem aquele, aquele role lá de pegar o, qual o nome daquele porra, Farfetch, nossa, aquele role é muito chato, nossa senhora, ai, tem muita gente, dois já foram, meu Deus, algum dia na minha vida eu ia querer jogar pokémon sem narração escrita, sabe, algum pokémon que seja, tipo, sei lá, tu bate, bate, o que como bater, o outro que como bater, cada um usa o golpe, quem tiver maior velocidade de ataca primeiro, depois disso, tipo, ai aperta de novo, se você quiser trocar de pokémon, você aperta um outro botão antes, sabe, e sem falar, tipo, esse ataque foi crítico, esse ataque foi não sei que lá, é, todas essas coisas, tipo, cara, só vai estar vendo essas coisas, mas, dá pra saber essas coisas sem, tá escrito, Ah, achei que isso ia bater mais, Eu vou mudar a posição, cadeira de posição, e aí, eu vou dar uma coisa, Pronto, agora estou na posição mais confortável, Folha Navalha, perdi o ataque vacilo. Folha Navalha, ai ai, eu queria que todo mundo aqui fosse de pedra, mas não, tem essa porra de cofinho. Eu nem sei quem bateria melhor nele, porque tipo, eu acho que dano físico seria melhor, só que eu não tenho ninguém de dano físico ainda. Ah, só estou com 3 pokémons ainda né cara, 2 deles em suas primeiras fases. Vamos, vamos, opa, pegar aquele item. Puta merda. Ataque X, cara eu não gosto desses itens assim. Eu só acho interessante pra usar aquela galera que tipo, zera com 6 Magikarp. Uhu, nível 18. Eu me dedico vastamente na procura por pokémons, está procurando pokémons também, então você é um rival nisso. Não, eu sou rival do Rivaldo. Slow poke. Uhu, ele é AWAY psíquico. Logo, isso aqui deve dar um dano de boa. Uhu. Uhu. Droga, perdi. Geralmente eles dão bastante dinheiro. É, 600 é um bom dinheiro nessa parte aqui do jogo. Vamos lá. Ah, caceta. Acordador. Nossa senhora. Tu tava nervoso com o Brifa 4 com a quantidade de batalha. Nossa, mas vi uma caverna no pokémon. Um deus medibre. Um deus medibre. Sabe o que eu acho? Que tinha que ter jogo do pokémon. Exceto aquele... É... Qual o nome? Do de grupinha, tá ligado? É... Pokémon Rescue Team, tá ligado? Exceto esse que você se mexa com um pokémon assim. Imagina só um jogo que você... Ao invés de ser o treinador, você é um pokémon em primeira pessoa. Cara, não gosto nem dizer que seria um jogo muito foda, né cara? Ah, fraquinho. Tchau. Que que é seu fogo perto da minha força? Enfim, eu acho que daria um jogo muito maneiro, cara. Uhu! Saímos do... Negócio. Vamo batalhar com esse cara aqui. Ai, um geodude. Só pra... Dar uma xp pra mim, né? Ai, um geodude. Só pra... Não, que maneiro de trocar... Uma xp de pedra pra mim também. A estrelha seria o que, lower kick? Faz sentido, até. Essa é a melhor não se fosse canelada Ah, mas Loki não necessariamente precisa ser um chute de canela Pode ser chute de bico de pé Então, essa cidade aqui Ela tá com um porreiro de rocket por aí Você vê que tem um ali, tem um ali atrás Então, tipo geral, tá meio bolado com essa situação E vou finalizar o vídeo por aqui No próximo vídeo eu vou ver qual é dessa situação aí Ver se eu consigo ajudar o morador, tá ligado? E é isso aí, até o próximo vídeo, é nóis!